E no vídeo de hoje nós vamos falar dessa planta bastante conhecida, aposto que vocês conhecem ela como corante coloral que dá aquele sabor e cor maravilhosa ao nosso prato Nós vamos falar do urucum, para que serve e vamos também te mostrar como usar Urucum é uma fruta da árvore urucuzeiro, conhecida bastante como bicha orelana que é rica em carotenoide, flavonoide, vitamina A, fósforo, magnésio, cálcio e potássio que lhe confere propriedades antioxidantes, antimicrobiana e anti-inflamatória sendo por isso bastante utilizada na medicina tradicional para fortalecer os ossos, controlar a glicemia e tratar problemas de pele Além de ser usada para suas propriedades medicinais, o urucu também pode ser utilizada como corante em produtos de cosméticos e também na indústria texio e tintas na culinária e na trituração das sementes da origem ao coloral, utilizado aí como condimento alimentar O urucum pode ser comprado em supermercados, lojas de produtos naturais ou feiras livres No entanto, seu uso deve ser sempre feito com orientação de um médico ou profissional de saúde que tenha experiência e uso em plantas medicinais, especialmente para o tratamento de problemas de saúde Agora você vai saber para que serve o urucu Os efeitos do urucu têm demonstrado que essa planta tem várias propriedades medicinais Ele melhora a saúde dos olhos O urucu é rico em carotenoides, como a bichina, encontrada principalmente na camada externa da semente E vitamina A, que são importantes para manter a visão, proteger os olhos e evitar problemas de visão como olhos secos e cegueira noturna Por isso, essa planta pode ser utilizada por quem deseja melhorar a saúde dos olhos Combate também o envelhecimento da pele Por ser rica em carotenoides, flavonoides, que tem forte ação antioxidante E por isso ajuda a prevenir e combater o envelhecimento da pele E o surgimento de linhas de expressões Por combater os radicais livres que proporcionam os danos às células Os carotenoides também ajudam a prevenir doenças cardiovasculares Sim, ajuda na redução do colesterol ruim Que é responsável por formar placas de gorduras nas artérias Controla também a pressão arterial O urucu é rico em potássio, que é um mineral que ajuda a controlar a pressão arterial Especialmente quando está alta, porque causa um relaxamento dos vasos sanguíneos Reduzindo assim a pressão sanguínea Além disso, o magnésio presente no urucu Ele age como um bloqueador natural dos canais de cálcio Inibindo assim a liberação de um neurotransmissor Regula também o açúcar no sangue Melhora o sistema digestivo Mantém os ossos saudáveis Mantém a saúde do cérebro Ajuda na cicatrização da pele Elimina também fungos e bactérias Ajuda a combater o câncer Agora você sabe como utilizar As partes mais utilizadas do urucu são as folhas ou a semente De onde são extraídas suas substâncias ativas Você pode fazer o chá da folha de urucu Basta adicionar de 8 a 12 folhas secas ou frescas de urucu Em 1 litro de água fervente Deixe descansar por 5 minutos e coar Recomenda-se beber no máximo 1 xícara por dia Pode também fazer o chá da semente Basta adicionar 1 colher de sopa de semente em 1 litro de água fervente Deixe descansar por 15 minutos Retira a semente e beba o chá